Oi gente, Lulu Castle está aqui num local, é um prédio em Bloomfield, que uma vez por mês se transforma numa tipo galeria, então vim aqui, Lulu Castle itinerante, são minhas peças Tem música lá fora, no jazz, tocando, tem outros artistas espontos também, vamos ver lá fora como está Wonderful, nice Obrigado.